Um recomeço, como é que você vê, qual a expectativa para essa reabertura a partir de hoje? Olha, com bastante expectativa, a gente está feliz que a gente pode novamente receber nossos clientes aqui dentro da loja A gente batalha tanto a vida inteira para poder manter o negócio aberto E por conta desse vírus aí, a gente tem que tomar algumas medidas E a Prefeitura e os órgãos de saúde, eles estão tomando as medidas que eles acham mais cabíveis O comércio tem se mostrado obediente A gente tem seguido as normas de segurança, a gente tem limitado a quantidade de pessoas E agora a luta do comércio é para colocar uma informação na cabeça do cidadão Que ele pode vir no comércio comprar, mas ele tem que vir com o horário certinho Para não ficar dando voltinhas aqui pela cidade Para não vir toda a família, para vir só quem precisa comprar mesmo E o pessoal do comércio está precisando muito, esses 100 dias que a gente já está aí Mais de 100 dias um pouquinho, deu um atraso na nossa vida comercial muito grande Então o comércio está com uma boa expectativa Que a gente vai conseguir dar uma retomada com segurança No comércio para a gente conseguir passar daqui para uma próxima fase Que está me puxando também os bares e restaurantes também para isso Porque é um setor que está muito prejudicado também Todo mundo foi prejudicado, mas alguns mais Bares e restaurantes estão muito prejudicados E eu acredito que dentro de uns 15 dias aí Eles consigam também entrar na faixa amarela que é do governo do estado Para a gente poder retomar também, estamos felizes Quando eu cheguei você estava dando uma orientação para uma logística, uma gerente Sobre essa parceria, a associação comercial, a prefeitura Esse curso que está sendo disponibilizado online Para os comerciantes não precisa desesperar, não precisa correr todo mundo lá hoje, amanhã Porque pode haver uma sobrecarga, tem tempo ainda para fazer o curso Tem que fazer, mas não precisa desespero, né Zé? Isso é A ansiedade, a gente está no momento que a gente está com os nervos um pouquinho aflorados Por causa de um monte de informações Negativas informações, sabe, informações falsas Então qualquer coisa a gente quer fazer de pronta, assim Não precisa ficar desesperado, são 15 dias que as pessoas vão ter Para poder fazer o curso de treinamento Precisa ter uma pessoa da loja que vai fazer com o CNPJ da loja O curso para validar o curso para o estabelecimento Mas a gente está aconselhando que todos que trabalham na loja Façam o curso Porque o curso é gratuito, é um curso de mais ou menos 30, 40 minutos Que você faz uma vez só, que te dá uma noção de como você receber, como você se precaver E eu achei muito boa essa parte da prefeitura para fazer o protocolo online Para que as pessoas tenham praticidade para fazer isso no horário que for mais interessante Então de hoje a 15 dias tem de prazo para se fazer Então não precisa ficar aí desesperado não para fazer o curso Porque tem 15 dias para você se atualizar e se informar Então não precisa ficar aí desesperado não para fazer o curso